Então é isso aí galera, começando mais um vídeo pra vocês, eu aqui é Michael Teixeira de João Molevade Então é isso aí galera, tô aqui no satélite aqui em João Molevade Aí ó, pega essa visão aí de João Molevade, ó Tudo parado nesse céu aí bonito aí O pôr do sol, cê tá doido Então vai deixando seu like, se inscreve no canal e tamo junto Olha aí galera, a cidade tá tranquila Amanhã já é quarta-feira, amanhã já começa, todo mundo tá baiando, cê tá doido Olha aí galera, que imagem top hein, cê tá doido Vai deixando o like aí galera Então só hoje eu vou fazer só esse videozinho pra vocês Daqui a pouco eu vou postar também o vlogzinho que eu fiz de moto E é isso aí galera, ó Pega só essa visão Que pôr do sol hein galera, cê tá doido Vamos que vamos Arrumei aos 25 mil inscritos e tamo junto galera Então fica com Deus todo mundo Se inscreve lá, deixa o like, compartilha o vídeo Tamo junto, fui!